Olá meus amigos, seja muito bem-vindo aqui no canal Negócio de Autos Nesse vídeo vamos falar sobre a lendária, sobre a braba, sobre a bruta Chevrolet S10 2.4 E além do mais, ele é uma das melhores caminhonetes no mercado de usado Se você não abre mão de durabilidade e custo-benefício, é a melhor opção para você Pois a S10 tem uma durabilidade incrível Esse motor família 2 chegou aqui no Brasil no começo dos anos 80 com o Chevrolet Monza E não é difícil você ver motor família 2 da Chevrolet que passou de 1 milhão de quilômetros sem ter sido aberto E outro ponto muito forte é o preço de manutenção A Chevrolet S10 compartilha peça até com Celta Então nesse vídeo eu vou estar te mostrando porque a Chevrolet S10 é a melhor caminhonete no mercado de usado Para quem busca custo-benefício O primeiro ponto positivo da S10 é o preço de manutenção Ela é muito acessível, quer ver só? Vamos entrar aqui no catálogo A primeira coisa a se fazer quando se compra um carro usado, seja qual marca e qual carro for É trocar lubrificante, filtros, correia, tensor de correia dentado e jogo de vela Por exemplo aqui, a S10 ela compartilha peça com Celta Olha aqui pessoal, Chevrolet Blazer 2.4 A Blazer tem a mesma motorização da S10 Na verdade a Blazer é montada em cima do S10 cabine simples Mas olha aqui, S10 2.4, 2000 em diante Ou S10 2.2, 1995 a 2000 Aqui é o tensor da correia dentada dela Você pode ver, olha a quantidade de carro que ela compartilha Palio, ideia, ponto E todos os carros da Chevrolet, Celta, Corsa, Cobalt, Astra E assim vai Quanto que custa mais ou menos o tensor dessa correia? R$30,50 Uma correia dessa aí da Gates, da Daico, da Continental Em torno de R$60, R$70 Ou seja, com a mão de obra tudo R$300, R$350 dá para trocar a correia dentada de uma Chevrolet S10 Porque ela não é um carro problemático, manutenção difícil Para o mecânico ficar te enrolando Ah, esse carro vai ter que desmontar tudo para trocar Não, ele tem fácil acesso Se você negociar o preço ali Você consegue pegar uma mão de obra para trocar uma correia dentada de uma S10 Até por R$250, R$200 Eu já vi o pessoal trocando Jogo de vela da S10 Então vamos lá, Chevrolet S10 Vamos pegar uma Flexpower 2.4 Olha lá pessoal, SP32 Aqui é o código NGK É a mesma vela do Celta, do Corsa, do Cobalt, do Onix Ou seja, com R$70 você compra o jogo de vela NGK para sua S10 Já no requisito lubrificante ela usa o óleo 5W30 Está uma média de R$40 A S10 leva 6 litros na versão 2.4 Com R$260, R$280 você troca o lubrificante Coloca um de qualidade e o filtro Ou seja, você pegou um carro agora Está todo revisado Com preço e manutenção muito acessível para o porte do carro Lembrando, a gente está falando de uma caminhonete E outro ponto positivo é que eu falei no começo do vídeo É a alta durabilidade A S10 não é nem um pouco um carro problemático Ah Tiagão, mas eu vi lá a casa do pivô que cai a roda Pessoal, não, não é assim Ela dá muitos sintomas antes de cair É que ela é tão parruda As pessoas ignoram a manutenção Então não está fazendo barulho ali na suspensão Cara, já confere Tem que trocar o pivô, tem que trocar o braço O pitman, faz a troca, faz a substituição Eu conheço pessoas que tem S10 a anos E quer manda ela para alinhar Nunca passa por um serviço de alinhamento e balanceamento Por isso que sim, chega a esse ponto Um defeito que ela realmente tem É vazamento na tampa de junta Ali costuma vazar óleo Em relação ao consumo, pesa um pouco no bolso Mas não é nada fora do comum Se você colocar o porte do carro Não chega a ser exagerado Uma S10 no álcool dentro da cidade Ela faz média de 5 km por litro A rodoviária ela chega a fazer de 6 a 6,5 Já na gasolina dentro da cidade Ela vai ter em torno de 7 km por litro A rodoviária ela consegue até 10 km por litro Com 1 litro de gasolina na rodovia Depende também do peso que você colocou na caçamba A motorização da Chevrolet S10 é aquele famoso Família 2, como disse no começo do vídeo Ela tem 2.400 cilindradas E ela passa a ser flex a partir de 2007 Ela conta com 147 cv Conta abastecido com etanol 21,9 kg de torque Câmbio manual de 5 marchas E a bruta pesa 1.680 kg Seu comprimento com a cabine dupla É de 5,25 m Seu comprimento é de 5,25 m Com uma distância entre esses 3,12 m E uma largura de 1,73 m Ela transporta 770 kg De carga útil E tem um tanque de combustível De 67 litros Então colocando essa motorização O piso do carro O porte do carro S10 tem uma velocidade máxima De 150 km por hora E tem um 0 a 100 de 11,5 segundos A medida dos seus pneus É 225,75 Aro 15 E pessoal Lembrando O consumo do S10 é um pouco pesado Então pegue uma caminhonete Se você realmente precisa Por exemplo Um tanque de combustível De 67 litros Quando abastecido com etanol Vai render para você Uma autonomia mais ou menos urbana De 320 a 350 km Já na rodovia Um tanque de álcool Te rende mais ou menos 400 km de autonomia Na gasolina Um tanque de gasolina Ali vai render Entre 560 a 600 km Depende do seu pé E a quantidade de carga Que você está puxando Se recomendo Eu não recomendo S10 Sem dúvida alguma Eu recomendo Mas cuidado S10 não é caminhonete Para você ir para o shopping Ela já nasceu Como utilitário esportivo E caminhonete Ela já veio com essa proposta Ela não nasceu um hatch Depois ela virou a SUV Depois ela virou uma caminhonete Igual o Sandero Que virou Duster Duster Rock Não Ela já nasceu Voltada para o trabalho A sua suspensão Ela é parruda Porque ela ia voltada Para o trabalho Para a buraqueira Então cuidado Você não vai sentir O mesmo conforto Que sente numa Toro Numa S10 Ela é um carro robusto Voltado para a durabilidade Para o trabalho Pessoal Estou ensinando o vídeo aqui Tamo junto E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo E até o próximo E até o próximo